O Jornal Taguacê está aqui na posse e na festa de confraternização do PT de Ceilândia. E eu estou aqui com um dos fundadores do PT, foi presidente do PT, foi deputado distrital por várias vezes, deputado federal, secretário de habitação. Boa tarde, boa noite, Magela. Boa noite, Jornal Taguacê. É um prazer estar aqui fazendo a posse do PT de Ceilândia e demonstrando que o PT está muito vivo, muito forte e se preparando para disputar as eleições municipais e também se preparando para disputar e voltar ao governo em 2022. Você falando de disputar as eleições de 2020, que é municipal, mas vamos falar também da questão aqui, um ano de governo ibanês. Qual é a avaliação que você faz hoje do governo dele? Olha, na minha avaliação, se você perguntar para o eleitor comum o que é que mudou do governo do Hollenberg para o governo do ibanês, ele vai falar que não mudou nada. Porque, efetivamente, parece que é o mesmo governo que continua com os mesmos problemas. A cidade não vê mudanças. Então, essa pergunta, se for feita nas ruas, certamente você vai ouvir uma resposta só. Não mudou nada. Há um ano que o governo tomou posse e nós não podemos ver nada, absolutamente nada, de projeto desse governo. Se continuar assim, o destino será o mesmo do Hollenberg. Voltando um pouco à questão nacional, Magela. Também o governo Bolsonaro completa um ano. E está um desastre, né? Por exemplo, hoje você pega o dólar, está lá em cima, o preço da carne está lá em cima. E o que fala muito é de vender água, é das privatizações e tirando o direito de todo mundo, trabalhador. Na verdade, no caso do Bolsonaro, é pior. O Bolsonaro é um governo que veio para destruir. Destruir tudo que estava dando certo, ele quer destruir. E não tem nada melhor para colocar no lugar. É o governo que ataca os direitos dos trabalhadores, que ataca o meio ambiente, que ataca os pobres e que não coloca nada bom no lugar. Eu até digo a você que este governo é o pior governo da história do Brasil. E ele vai ficar como o pior presidente da história do Brasil. Agora nós temos que denunciar, porque não pode continuar desse jeito. Eu queria deixar você, que nós já estamos aí finalizando o ano, hoje já é 6 de dezembro. E para você fazer uma felicitação para todos os brasileenses, ceilandenses que você está aqui. E fique à vontade para você felicitar. Eu quero mandar um abraço para todos os que acompanham o Taguacei, para todos os que estão morando, vivendo em Ceilândia, Taguatinga, em todo o Distrito Federal e no Brasil inteiro, desejar que 2020 seja muito melhor do que está sendo 2019. Feliz Natal e bom novo ano para todo mundo. Obrigado, Mariano. Obrigado, Mariano.